Então, vamos falar um pouquinho do Inácia, do espaço aqui. Um lugar ímpar aqui no meio do cerrado, um lugar que tem arte, que tem boa gastronomia. É um espaço muito livre de criação, você não fica preso, engessado a cardápio, te dão muita liberdade para você estar criando. A gente vai partir do princípio da seguinte forma, o restaurante vem da raiz da etimologia de restaurar. Quando a gente começa a entender os insumos, que isso vai trazer qualidade de vida, que a gente vai restaurar as pessoas, a gente começa a valorizar o produto da terra. Não algo que você abre e já faz. Acho que isso tem muito poder, agrega o valor e é satisfatório você fazer um produto com qualidade. Fora isso aqui, a gente é uma família, porque todo mundo mora aqui no Inácia, literalmente. São uns 30 funcionários que dependem aqui da empresa. E aqui fica o meu convite para vocês conhecerem aqui o Inácia, né? Conheci um pouco dessa gastronomia que eu falo que ela faz um simples arroz e feijão a ovos de salmão, né? A ovos de tainha. E conheci a pousada, né? A pousada que traz muito luxo, que traz muito aconchego e um lugar diferenciado, onde você pode repousar, onde você pode sair daquele caos, que é a cidade grande e ficar tranquilo aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.